Mari Verdano. É o Espíndola. Vamos de A Casa Sua? Sério? Agora sim, A Casa Sua. Hoje nós vamos falar de harmonização facial. Você faria? Tem medo? O que é isso? Harmonização facial? Deixa o nosso rosto assim, ó, maravilhoso. Uma harmonia boa. Ah, me chamaram de véio. É? É aquele véio. Então acho que você tá precisando. Eu vou fazer então. Vou fazer a harmonização. Passa. Eu também faria, porque a testa aqui tá precisando. Mas falando em harmonização facial, tive a oportunidade de conversar com o Dr. Calil César Marão. Ele que é conhecido aí como o rei da harmonização facial e tirou várias dúvidas aí em relação a este assunto. Bora conferir? Bora. Imunização facial. Você faria ou não faria? Hoje aqui no A Casa Sua estamos recebendo ele, o rei da harmonização facial, o Dr. Calil César Marão. Formado em odontologia, mas também é referência mundial em harmonização facial. Dr. Boa tarde. Seja bem-vindo à Casa Sua. Boa tarde. Muito obrigado. Dr. Esse assunto muito me interessa e eu tenho certeza que interessa a mulherada que tá nos acompanhando. Então eu já quero começar perguntando. No que consiste a harmonização facial? Tudo que a gente fala de harmonia, a gente tá falando em equilíbrio. Quando a gente fala em harmonização facial, a gente fala de trazer o equilíbrio pra face. Tudo aquilo que dá prazer da gente olhar, ouvir ou degustar, a gente fala em harmonização. Então especificamente falando de face, a gente tá falando de uma face agradável de se olhar. Aquela pessoa que você olha, você sente prazer em olhar. A harmonização é transformar a face nisso. E ela pode ser considerada como um método de prevenção? Sim, em alguns casos sim. Em outros a gente fala em correção. Então o ideal é que a pessoa faça antes de aparecer algum problema. Mas se já há aquele problema, aquela modificação facial indesejável, há possibilidade de correção também. Certo. E a partir de qual idade a gente pode fazer? Qualquer idade. Qualquer idade. Doze anos, quinze anos, mas calma, não se assuste. Quando a gente fala em uma criança, a harmonização ela se dá em algum caso de algum defeito, alguma deformidade facial. Então síndrome de Perry-Homberg, uma reabsorção unilateral de gordura, aonde deforma de fato o rosto. Aí nesses casos a gente atende a criança pra que ela tenha uma vida social adequada, tá? Mas não que a gente vá preencher um lábio, por exemplo, numa criança porque ela quer ficar parecendo atriz. Não. Isso não. E nesses casos de estética, aí a gente começa a trabalhar a partir dos dezoito anos. Salvo quando existe uma questão traumática, alguma questão assim que há uma questão interna com o nariz ou com o lábio, por exemplo, numa criança de 14, 15 anos que precise e por indicação do psicólogo ou psiquiatra. Aí a gente pode fazer um trabalho preventivo também. Entendi. E foi bacana o senhor falar no assunto de preencher os lábios? Porque eu queria perguntar, a harmonização facial ela consiste em vários métodos? Por exemplo, preenchimento labial, botox ou ela é um método apenas, somente? Qualquer coisa que você fizer no rosto pra melhorar já é a harmonização. É o conjunto de procedimentos, a gente fala que é a harmonização. Mas vamos falar que você fez um botox, pra melhora das linhas de expressão. Você concorda comigo que já houve uma melhora? Então eu já harmonizei, ainda que não completamente, então já é uma harmonização. Entendi. Doutor, e se o paciente não gostar do resultado, tem como voltar ao que era antes? Tem, mas depende do produto utilizado. Então nós temos o ácido hialurônico, que é passível de redução, através da remoção com a hialuronidase. Ou através de uma perfuraçãozinha, onde a gente espreme esse ácido, colocado de maneira que o paciente não se agradou. Ou, quando nós temos, por exemplo, o PMMA, aí já não é passível de remoção assim, passado algum tempo, tá? Na primeira semana tem, mas depois ele endurece. Então aí pra remover só cirurgicamente. Então tudo depende de qual tipo de harmonização que a pessoa vai fazer. Entendi. E isso dura, tem uma durabilidade? A gente pode fazer de quanto em quanto tempo? Varia de pessoa pra pessoa, de produto e de procedimento. Então nós vamos falar aí da toxina botulínica, que comercialmente é vendida como botox. É uma das marcas. Ela vai ter uma durabilidade de dois a seis meses, variando de paciente pra paciente. Se você tem o preenchimento com ácido hialurônico, de seis meses até um ano e meio, dois, alguns chegam a durar quatro anos, de acordo com a biologia do paciente, quantidade e marca de produto injetado. Quando você fala de um Elance, por exemplo, que é um bioestimulador, tem de quatro anos, de três anos, de dois anos. Então assim, tem uma gama enorme pra eu poder te falar exatamente. Certo. E pra finalizar, doutor, deixa eu te perguntar. Qual que é o público que mais te procura? Homens ou mulheres? Todo mundo que quer melhorar. Olha só. Homem, mulher, as crianças, como eu falei no caso. Eu tenho crianças de fora que às vezes não conseguem atendimento pelo hospital. E a gente faz a transformação facial pra que elas tenham uma qualidade de vida. Então assim, basicamente todo mundo que quer gerar uma melhora no seu convívio social, no trabalho, aonde for, ela necessita desses procedimentos. Certo. Doutor, pra finalizar, fala pra gente onde que a gente te encontra, WhatsApp, rede social, endereço. Certo. É muito fácil me encontrar no Instagram. É bem fácil de guardar, arroba reidarmonizacão. Escreve tudo junto, sem acento, sem cedilha. E o WhatsApp é 18981403323. Doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Voltamos aos estúdios.